Olá, meu nome é Luciane Santos, sou graduanda do curso de agronomia aqui do IFMG Campo Januária e integrante do Neyfit Agribu, que é o Núcleo de Estudos Integrados em Ficomatologia e Agricultura Biológica aqui do Campo. E hoje vou falar um pouco sobre o trabalho que estamos desenvolvendo aqui no laboratório. Atualmente, trabalho com caracterizações biológicas de bactérias endofíticas oriundas de plantas da mata seca. Essas bactérias habitam o interior da planta sem causar dano. Elas vivem em relação simbiótica, auxiliando em diversos processos de desenvolvimento da planta. As bactérias endofíticas se apresentam como importantes agentes no controle biológico e na promoção do crescimento vegetal. E ainda apresentam diversas características, como a capacidade de produzir hormônios, produzir enzimas, solubilização de minerais, capacidade de produção de antibióticos e toxinas, que conferem a elas um grande interesse na produção vegetal. Em meu trabalho, realizei algumas caracterizações. Identifiquei e quantifiquei as bactérias produtoras de A.I.A., que é o ácido endoacético, o hormônio responsável pelo crescimento vegetal. Identifiquei as bactérias solubilizadoras de minerais, fósforo e potássio. Identifiquei as bactérias produtoras de alguns enzimas. Limpase, estelulase, protease, pectinase e amilase. Identifiquei as bactérias que possuem um potencial antibiótico, a esclerocina esclerociora. Muitas características ainda podem ser estudadas, mas já é possível observar que as bactérias têm muito a nos oferecer. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho que estão desenvolvendo aqui no laboratório, visite e entre em contato conosco pelas redes sociais, Instagram, Facebook ou o site do Neyfit Acreville. Teremos o prazer de compartilhar com vocês o que estão desenvolvendo aqui. Agradeço a toda a equipe do Mulheres da Vitropatologia e até a próxima! Agradeço a todos!